Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. No dia de ontem nós falamos sobre medo e fé. Hoje queremos falar sobre a importância do cuidado de Deus. Uma vez um homem estava sendo perseguido por vários malfeitores que pretendiam matá-lo. Esse homem, numa fuga desenfreada mata adentro, encontra uma pequena caverna onde ele procura se esconder. E quando ele está no desespero, com o medo da morte se aproximando, ele faz uma oração a Deus. E nessa oração ele procura dizer, Deus Todo-Poderoso. Fazei com que os seus anjos venham do céu e tapem a entrada dessa caverna para que esses homens não me matem. E nesse momento ele escutou os homens se aproximarem da caverna onde ele se escondia. E começou a aparecer ali uma pequena aranha tecendo a sua teia. A aranha começou a tecer aquela teia e o homem ficou ainda mais desesperado. Ele ora novamente a Deus. E ele diz na sua oração, indignado Senhor, eu te pedi por anjos. E o Senhor manda uma pequena e insignificante aranha como essa. Se o Senhor for de fato Deus Poderoso, coloca na entrada dessa caverna um muro forte e resistente para que eles não possam entrar e me matar. E então ele abriu os olhos esperando ver um grande muro tapando a entrada, mas ele continuou vendo apenas a aranha tecendo a sua teia. Nesse momento os malfeitores que se aproximavam chegaram perto do local onde ele estava escondido em sua pequena caverna. E quando passaram em frente à sua caverna, fizeram uma pequena pausa fazendo menção de querer entrar nessa caverna. Porém, um deles disse, não, não vamos entrar aí. Você não percebe que existe uma teia de aranha? Significa ninguém passou por aí nos últimos instantes. Nada entrou aqui. Vamos continuar procurando por novas trilhas. Talvez assim a gente possa encontrar a pessoa que nós estamos procurando. Fé é crer no que não se vê. É perseverar diante daquilo que nos parece mais impossível. Às vezes pedimos que Deus coloque muros de proteção à nossa volta. Parece que nós só conseguimos ver aquilo que nos protege com os nossos próprios olhos. Mas Deus pede que nós tenhamos confiança nele. Pede que nós deixemos que Ele cuide de nós. E Deus age muitas vezes dessa forma. Por isso, não desanime. Mesmo agora quando você está confinado à sua casa. Talvez limitado a fazer coisas que nem pensava em fazer. São nesses momentos mais difíceis que encontramos em Deus a nossa força. São em momentos como esse que nós percebemos a maneira de Deus agir. E quando parece que tudo está perdido. Esse Deus vem ao nosso encontro. Ele é socorro bem presente. Por isso, eu quero dizer a você, nesse tempo de ansiedade e preocupação. Deus cuida de ti. Pense nisso e tenha um bom dia.